Todo homem sonha em voar, estar nas alturas, alcançar novos horizontes. Para realizar este sonho é preciso conhecimento e preparo. Na vida também é assim. O seu futuro precisa ser preparado com segurança. A qualidade deste preparo é fundamental para que você voe cada vez mais alto. Na Unify você tem a certeza desta qualidade e a segurança de estar num dos mais bem conceituados centros universitários do Brasil. A Unify de São João da Boa Vista comemora 50 anos. E é uma das instituições mais sólidas e respeitadas do interior. Na graduação a Unify oferece cursos de administração de empresas, ciências contábeis, economia, fisioterapia, psicologia, educação física, engenharia civil, engenharia de computação, mecânica, química, software, engenharia de produção e elétrica, farmácia, publicidade e propaganda, jornalismo e medicina. Já na pós-graduação, a Unify oferece 26 cursos e um único mestrado da região. A Unify é pública. E por ser pública, não visa lucro. A mensalidade paga é toda investida nos próprios alunos, que garantem a melhor qualidade de ensino. É por isso que a Unify conta com os mais modernos laboratórios e equipamentos e 90% de professores, mestres e doutores. Não visando lucro, a Unify pode manter uma clínica de psicologia, atendendo a comunidade, proporcionando ao aluno teoria e prática. A Unify mantém ainda uma clínica de fisioterapia, que atende a população e garante um aprendizado em contato direto com os pacientes. O que faz da fisioterapia da Unify ser apontada como a melhor da região pelo guia dos estudantes. A mais nova das engenharias da Unify, a engenharia civil, já começou com a garantia de alta qualidade, também reconhecida pelo CREA. Outro curso recentemente instalado é o de farmácia. E assim como as engenharias, também recebeu elogios do representante de classe pela preocupação com a qualidade. Os cursos de administração de empresa e ciências contábeis são diferenciados na Unify. Além do escritório modelo que está sendo implantado, estes cursos são responsáveis pela FICAFAI, uma grande feira organizada pelos alunos que possibilita contato direto dos estudantes com as empresas. E é por eventos assim que o curso de administração de empresas da Unify é considerado o mais completo da região. E o curso de ciências contábeis foi apontado como o de maior empregabilidade da região, segundo o ranking universitário da Folha de São Paulo. A qualidade também tem sido uma característica dos cursos de publicidade, propaganda e jornalismo. Este curso obteve a nota máxima do Enad e foi considerado o terceiro melhor do estado de São Paulo e o oitavo do país em 2013. O curso de educação física da Unify conta com moderna quadra esportiva, academia de ginástica, piscina aquecida e inúmeras atividades durante todo o ano, como o intercurso que envolve toda a Unify. O curso de medicina, instalado em 2014, atrai estudantes de todo o Brasil e destaca ainda mais a Unify no país, na área de saúde. A Unify possibilita mais vantagens aos seus alunos. É aqui que funciona a maior biblioteca digital da América Latina. Outro diferencial é a participação em atividades esportivas de destaque, como as competições da FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes. A equipe de basquete formada por alunos é mais um resultado da qualidade implantada pela Unify. Em 2013, o time foi campeão em todas as modalidades que competiu. Em 2014, a equipe foi campeã universitária paulista e brasileira, competindo com as maiores universidades do país. Em 2015, o time chegou ao bicampeonato universitário paulista e brasileiro e escreveu história, se tornando a primeira equipe bicampeã consecutiva do brasileiro, sendo a única do país a obter essa conquista. Outro destaque no esporte é o handball da Unify, campeão do torneio internacional na Colômbia. E durante todo o ano, os alunos da Unify podem participar de vários eventos promovidos pelo centro universitário. Um momento de festa na Unify é o bicho bom, em que a solidariedade e a festa dos alunos substituem os trotes tradicionais. Eventos como Calangas Bikers, esputa de paintball, passeios ciclísticos. Outro grande diferencial é o processo de internacionalização. Através de intercâmbios com universitários da China, Cuba e Canadá, a Unify, no estado de São Paulo, foi a que mais enviou alunos para o exterior, em oportunidades como o programa Ciências Sem Fronteiras. A Unify é a única do interior a oferecer para os alunos um centro de intercâmbios e línguas. Inaugurado pelo Consul-Geral do Canadá, o centro tem como objetivo preparar o estudante com curso de inglês em parceria com o Canadian College, além de facilitar a ida do aluno para intercâmbio no Canadá. Este reconhecimento internacional fez com que a Unify fosse a única do interior do Brasil a ser escolhida pela FIFA para enviar estagiários remunerados para trabalhar na Copa do Mundo em 2014. O bom desempenho dos alunos credenciou a Unify para representar o estado de São Paulo e, novamente, enviar estudantes para as Olimpíadas 2016. Para voar é preciso preparo, dedicação e segurança. Na Unify, você tem a segurança e a qualidade de um voo certo. Rumo ao futuro. Unify. Formando campeões para a vida. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco, seis, 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 seis A CIDADE NO BRASIL